Música Terceira temporada do Manas que Viajam e Empreendem. Pra quem ainda não conhece, o Manas que Viajam é um podcast e uma rede de apoio a mulheres nômades, mochileiras, viajantes, trabalhadoras remotas, empregóndoras que querem conhecer o mundo inteiro. Expatriadas que moram em outros países pra além do Brasil. E como sempre, eu venho trazendo aqui entrevistadas com as quais eu me conecto nessa jornada vivendo pelo mundo, como eu costumo dizer, vi e vendo. Eu sou Nath Barbosa, tenho uma essência nômade, sou sócia de uma agência de marketing digital, pintora de nômades e negócios digitais. E também administro algumas, gerencio, né? Não sei qual que é a melhor palavra pra usar. Hoje eu tô meio voada, tá, gente? Algumas comunidades digitais, o Manas que Viajam é uma delas. E, bom, nessa temporada, vocês já viram que a gente tá trazendo convidadas pra falar sobre temas e aspectos relacionados a esse empreender, na vida, nos negócios, no trabalho. Antes de começar e antes de chamar a nossa convidada, vou fazer uma autodescrição. Eu tô no fundo de cortina branca, um cacto. O cenário dessa temporada é esse. Meu microfonezinho aqui, rosa, uma roupa cinza, sou mulher, cabelo preto, longo. Um colarzinho de fusor, que eu adoro. A nossa convidada tá numa parede branca, cabelo loiro, é mulher. Tá com uma blusa de braço de fora, uma tatuagem. Gostamos. Sem mais delongas, Leti, seja muito bem-vinda. Se apresente, por favor. Ah, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Eu sou a Leti, ou a Leti do Tráfego, como vocês me conhecem. Eu sou gestora de tráfego, mais de três anos. Tenho a agência que eu montei, que é a Contingência, que é uma agência de tráfego para negócios locais. Que é a nossa especialidade. E esse ano eu decidi, depois de muito tempo, de muito pensar, iniciar a vida nômade. Um pouquinho diferente, mais do meu jeitinho. Mas eu tô amando, hoje, hoje faz quatro meses que eu iniciei. Literalmente hoje, dia 16. Gente, estamos fazendo, estamos gravando esse episódio no dia 16 de julho de 2024. Que fique registrado esse marco na vida dessa mulher. Muito bom, porque eu converso com ela desde que eu também tinha acabado de sair, eu acho, não lembro. E é muito gostoso ver cada hora uma mana mandando uma notícia de alguma coisa diferente, uma conquista, um lugar novo, uma viagem sozinha que nunca fez. E pra quem também acompanha manas que viajam desde a primeira temporada, a gente sempre repete nos episódios que não tem certo e errado, né? Eu mesma já contei várias histórias de como que eu achava que a vida nômade tinha que ser, e depois que eu fui descobrindo outros jeitos também. E aí, pra quem já pegou o spoiler na fala da Alete, o tema desse episódio é gestão de tráfego. Que é um dos aspectos, né, importantes pra quem tem um negócio digital hoje. Pra quem, às vezes, também quer ter uma carreira no digital e trabalhar com isso. Muita gente, rolou até um boom, inclusive, aí com essa coisa do povo sair pro trabalho remoto, digital, nananana, enfim. Nós vamos trocar um pouco de ideia sobre isso. Aproveite você aí, mulher maravilhosa, deusa, que ainda não segue o canal. Liga! E se está ouvindo pelo Spotify, siga o nosso programa no Spotify também, que agora a gente vai começar o nosso papo. Mulher, me conta. Que história é essa do tráfego pago, da gestão de tráfego aí na sua vida? Como é que foi isso? Nossa, o tráfego foi algo assim... Sabe cair de paraquedas? Não sei nem o que tá acontecendo e eu tô fazendo. Pra mim, a história do digital foi assim, eu fui só jogada por uma amiga e ela falou, vem ser minha sócia, cola aqui comigo. Cai, vamos pra uma agência? Vamos! Quando a pandemia tinha nada pra fazer, eu falei, hum, por que não? Claro! Antes você trabalhava pra uma empresa? Como é que era? Então, eu sempre trabalhei, desde os 14 anos, CLT. Então, eu fazia ali, né, Jovem Aprendiz, aí depois fui efetivada, mas nunca me encontrei. Tanto é que eu nunca fiz faculdade. Eu saí da escola e só continuei trabalhando porque eu não sabia pra onde ir. Eu falei, ah, não vou fazer faculdade por fazer, não. Tô de boa. E aí, continuei trabalhando no que eu tinha oportunidade, que sempre foi na área de administração, RH, nesses setores. E não era feliz, né? Óbvio. Dentro de uma sala, oito, nove horas por dia, sentada na frente do computador. Se você gosta disso, não tem problema nenhum, tá, pessoa? Tá tudo bem. Vou só reforçar, porque senão, baixos haters, você já viu como é que é a internet, né, amiga? Não, gente, tá tudo certo. Só não era pra mim. Quem me conhece, sabe que, tipo assim, não é a minha vibe. Nem a minha. Diga-se de passagem, nem a minha também. Seguimos. Aí eu pedi demissão e eu estava no seguro-desemprego, veio pandemia. Minha amiga apareceu com essa ideia e eu falei, eu sou dessas, vamos, vamos. E a gente iniciou e eu encontrei o tráfego pago nessa jornada, porque a gente começa com mais simples, né? Vamos fazer o design. Aí começa pelo design. Pelo menos foi assim pra mim e pra muita gente que eu conheço. Começa ali pelo design, faz umas artes, aí depois entende sobre conteúdo. Começa a gerenciar algum Instagram de um amigo, de um primo, da família. E nisso, um dos nossos clientes uma vez perguntou, você sabe fazer aquele negócio lá de impulsionar ou de apertar e aparecer pras pessoas? Aí é gente óbvio. Muito bom. Só que eu não sabíamos. Como tudo, eu sempre sei. Eu sempre sei. Pega pra fazer. É o fake until you make it. É tipo assim, você vai fingindo até uma hora você sei. E olha só onde eu cheguei, não é mesmo? Coragem pra quem tem pessoas. A minha primeira, meu primeiro trabalho foi assim, foi com impulsionar, fui testando, fui entendendo. E aí a gente começa a estudar, começa a se aprofundar. E eu nunca me dei muito bem na parte de criação de conteúdo, assim. Eu gostava mais da parte do design, que é um negócio mais livre e tal. Conteúdo, eu não sou muito fã. E aí eu falei, olha, esse negócio aqui é mais uma possibilidade. Que loucura. A gente vai se encontrando mesmo. Eu tô ouvindo você falar e tô lembrando o meu processo. Eu não vou contar isso hoje, senão nós vamos ficar duas horas aqui. Eu adoro a parte de conteúdo, por exemplo. Mas continua, vai. A gente seguiu com esse cliente apenas, só fazendo impulsionar. E eu fui começando a estudar, comprando aqueles cursos mais baratos, que cabia no bolso na época, né? Que a gente literalmente trabalhava pra viver, né? Pandemia, primeiros clientes, a gente sabe como é que é. Aí, a gente tava num momento em fases diferentes, assim. Cada uma queria seguir pra um lado. E foi onde eu segui sozinha e falei, tá, agora eu preciso decidir o que eu vou fazer. Agora é tudo eu. Agora sou eu sozinha. Então, a produção de conteúdo não é muito a minha praia. Preciso fazer. Como é que vai ser? E aí, eu decidi e falei, não, eu vou ser gestora de tráfego. Sensacional. Peguei a me afundar nesses conteúdos. Continuei tendo clientes de gestão pela necessidade. E, aos poucos, foi levando esses clientes de gestão pra gestão de tráfego. Sabe? Sensacional. Uns pouquinhos, assim. E foi ficando mais necessário mesmo. É doido como o mercado foi mudando, né? Exato. E foi muito... Quando eu comecei a migrar pra área do tráfego, já era quase 2021, assim. Então, foi bem na época que tava sendo necessária. Ou era isso, ou era isso, sabe? Total. Total. Eu consegui pegar muitos clientes pra ter bastante experiência. E vi que é uma área que, pra mim, faz todo sentido. É uma área que é difícil. Não é todo mundo que... Como é que fala? Que se aventura, né? Porque, no início, tu olha, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo na minha vida? Mas aí, depois, a gente segue. Muita coisa. O tráfego, assim, é complicado. É por isso que a gente cobra caro, gente. É porque o negócio não é fácil, sabe? Realmente, isso não é fácil. É por isso que eu contrato, gente. Gente, pra me ajudar a fazer. Porque, assim... Não tem coisa. Não dá. Ou você foca nisso, ou você foca nisso. Tipo... Senão, você não consegue andar, sabe? É um mundo, assim, de estratégias, de recursos. Você tem várias ferramentas. Você tem... Ó, pra quem não sabe. A gente tem possibilidade de fazer anúncio em qualquer tipo de plataforma. E cada dia mais, né? Instagram, Facebook, Google. Pra aparecer... X. YouTube. TikTok. Pinterest. O que mais? LinkedIn. Daqui a pouco tem no WhatsApp. Todas as pessoas... Já tem. No WhatsApp já tem. Faz pouco tempo que eles implementaram, mas já tem, enfim. Então, tem em todos os lugares. E é isso. São muitas plataformas. Muitos públicos. Muitas formas diferentes de fazer. E outra, né? Não é só a questão da plataforma. Por exemplo, eu sou especialista em negócios locais. Existem os especialistas em e-commerce. Existem os especialistas em nicho sensível. Que é um negócio... Que eu que sou gestora de tráfego... Não entendo. Nicho sensível é um negócio assim, ó. Bem complicado. Nicho sensível? São os nichos que não podem ser anunciados pelas políticas do Facebook. Ah, sim. Mas... Eles dão jeito de anunciar. Por exemplo, o sex shop. Não pode anunciar. Ah, sim. É proibido. É ética. Antes e depois. Tem Botox. Tem muita coisa, assim, que... Por exemplo, o Botox hoje já tá um pouquinho mais tranquilo. Mas é mais pra essa parte de coisas adultas, sabe? Então, por exemplo, no sex shop é muito difícil anunciar. Mas vale muito a pena. Sabe? Então, é uma galera que se aperfeiçoa nisso. Emburlar as regras do Mesa pra conseguir anunciar. Que, olha, não é fácil trabalhar junto com eles. Quem dirá contra eles? É. Imagina. E essa questão dos negócios locais é muito interessante. Porque você vê um resultado muito legal, né? Agora, me conta uma coisa. É interessante ver, assim, como que foi que surgiu pra você. Porque não necessariamente estava relacionado a ter... O nomadismo veio depois, né? Veio depois. E como que foi essa virada de chave, assim? Porque, tipo, quando você começou a trabalhar 100% com o seu negócio de tráfego, você já viajava, começou a fazer umas viagenzinhas aqui e ali... Como é que foi essa coisa da virada pro nomadismo também? Olha, eu vou te dizer que eu nunca pensei sobre isso, assim, em profundamente. Sabe quando a coisa vai acontecendo tanto, assim? Mas foi algo muito do meu antigo relacionamento. Era um desejo nosso conhecer o mundo. E quando eu iniciei nessa profissão, foi onde, tipo... Olha, é possível sem ser numa férias, sem ser um mochilão. É possível fazer de outras formas, sabe? Então, como era um desejo nosso, é algo que eu sempre pensava, né? Legal. E depois que a gente se separou, o desejo continuou em mim. Eu falei, não, mas eu ainda quero fazer isso. Como ou sem, eu morri. Olha só. E daí eu decidi, uns três meses depois do termo de relacionamento, que eu ia, ia atrás. De fazer isso o mais rápido possível. Por uma conversa com a minha psicóloga. Fazer terapia é muito interessante, gente. Muito importante. Teremos nessa terceira temporada psicólogas também para a gente falar sobre esse tema de saúde mental, inteligência emocional. Faz parte. E principalmente para a gente que se joga aí nessas aventuras sola, né? Tipo assim, eu falo sobre... A gente faz por uma, né? A vida, tipo, mesclando essa vida do empreendedorismo com o se lançar no mundo também. Que aí você vai buscando as formas como faz... Então, assim, é isso. A gente vai encontrando os caminhos. Tem alguma, assim, depois que você começou a se lançar mais nessas aventuras, não necessariamente nômade, mas alguma viagem, tem alguma história que foi marcante, relacionada até ao trabalho também? Olha, faz quatro meses e parece que já faz uns dois anos que eu estou vivendo nessa. É tudo tão intenso, as coisas acontecem... Tem uma necessidade meio doida, né? De uma forma muito louca, assim. Por exemplo, eu me mudei para o outro lado do Brasil. Eu era do sul. Eu sou de lá. E estou no nordeste, em Maceió. Então, assim, é outra vida. As pessoas falam quase outra língua aqui. Eu fui para eles me explicar o que eles querem dizer. E o inverso, eles ficam... O que foi? O que tu quer? E assim, a gente vai. E... Eu acho muito louco como eu fui parar logo numa casa onde eu moro com um social media. Hoje eu olhei onde vi no apartamento com um social media. Olha só, tipo... Coincidência. Totalmente. Eu pesquisei no OLX que eu precisava alugar um apartamento. Achei, vim visitar e tal. Aí a gente foi conversar sobre trabalho. Eu falei que eu era home office, se tinha problema e tal. Aí ele falou, não, eu também sou. Como é que você trabalha? Eu sou de estúdio, sou de estúdio de tráfego. Muito bom. Então, gente, eu achei isso muito sensacional. Porque já traz, assim, outra visão, sabe? E a visão do social media daqui e tal. Achei muito legal. A casa que eu morava antes de estar agora, eu morava com um gestor de tráfego. Sem uma... Do nada também. Tipo, eu morava com três, duas pessoas, né? Eram uns em três na casa. Eu não conheci ele. Eu conheci só ela, porque ela era a que fazia a frente ali de alugar a casa. E depois eu fui conversar com ele, era o gestor de tráfego. Ele tem uma agência que faz tráfego para negócios da Cois, e-commerce. Então, assim... Do nada, eu caí de paraquedas de novo com a galera do digital. Sincronicidade, mas é isso. Eu acho que a maioria do que eu conheço... Não, e é a galera que está ocupando mesmo esse lugar, assim, de nômades e tal. É marketing, TI, programadores, galera e-commerce, assistentes virtuais. É isso. Então, a gente sempre vai estar trombando a galera do nosso meio. Você também trombou muito. Muito. Ah, trabalho com marketing digital. Ah, eu também. Aí, assim, né? Diversos tipos. Ou trabalha para alguém, para alguma empresa. Ou está fazendo freelas. Ou trabalha com, sei lá, SEO, redator. E a galera tem uma galera de tradução também. Vejo muito psicólogos, viajantes. Possibilidades se ampliaram muito. E a galera se jogou, real, assim, né? Que delícia, né? Ah, muito bom. Você ainda vai conhecer muita gente, assim, eu acho. Nossa, tem quase uma coisa assim. É, o mundo vai só diminuindo. Mulher, tem alguma coisa que você diria para as manas que viajam e empreendem sobre o tráfego pago? Porque a gente tem as mulheres que têm seus negócios próprios. Tem as mulheres que poderiam trabalhar com isso. Se o que a gente puder falar aí, no geral, para brindar esse tema. Eu gosto muito do tráfego pago, porque ele é mensurável, sabe? Então, a gente consegue ver o crescimento do negócio, sabe? Tu pega um negocinho pequeno que tem ali seus 30 clientes no mês. E você consegue, no primeiro mês, trazer mais 5. No outro mês, trazer mais 10. E isso é muito gratificante, sabe? Eu acho que foi uma das partes que mais me levou a gostar do tráfego pago. É ver esse crescimento. Você realmente ajudar e ver números ali. Conseguir bater as metas com o cliente. É muito satisfatório. Óbvio, gente. Não é sempre que acontece. Não é um mundo de ilusão perfeito que as coisas sempre... Que nem aquele povo chega assim. Mas aqui, Olete, se eu colocar 300 reais, quantos clientes vai vir? Tipo assim, eu quero... Não, eu não sou, gente. Mas com uma constância, com um trabalho em parceria. Porque até produzir um conteúdo hoje sobre isso. É uma parceria do cliente com o gestor de tráfego. Todo mundo tem que trabalhar junto, a equipe dele, você. Então, a longo prazo, a gente consegue resultados muito legais. Dá para ver o crescimento do negócio. Algo que vocês construíram juntos é muito satisfatório. É uma das áreas do marketing que eu mais me encantei. E hoje, ela está sendo cada vez mais necessária. Porque a concorrência está aumentando. O Instagram sempre com as suas instabilidades. Não sabe que entrega. Entrega se foi ou não foi. Então, o tráfego é uma forma de potencializar os resultados que o seu negócio pode ter. E assim, não precisa de muito, sabe? Começa com pouco. Muita gente acha que... Não, eu vou precisar separar 5 mil reais para começar a investir. Calma, gente. Dá para começar investindo mil, menos de mil. Dá para ir atrás de um gestor que esteja no nível do seu negócio. Porque o gestor cobra muito caro. Mas é muito sobre o nível do gestor que você quer contratar também. Às vezes, também tem um gestor que está iniciando e quer experiência. E vai te cobrar um valor mais baixo. Então, dá para todo mundo fazer. É só ir atrás e muita paciência. Porque o tráfego precisa de tempo. Ele não é mágica, como as pessoas venderam muito por aí. Boa. Boa. Muito bom. Mulheres que estão ouvindo a gente. Se você também trabalha com alguma área do marketing digital, do digital. Conta para a gente nos comentários. Mulher, agora eu queria trazer uma pergunta, assim. Que eu fiquei curiosa, né? Que acabou que a gente não falou sobre isso, assim. Mas já caminhando para fechar, infelizmente. O tempo é curto e passa voando. Conta um pouquinho sobre qual é a sua visão do nomadismo diferente aí. Qual é a sua pegada? Como é que você se descobriu nessa jornada até agora? Que eu tenho certeza que pode mudar ainda mais pela frente, né? Tipo, a gente vai se transformando. Mas como é que é aí? É, eu sempre achei que o nomadismo tinha que ser um negócio aqui. Que todo mês muda de lugar e não pode ficar no lugar. Porque senão a gente perde a carteirinha. A famosa carteirinha não, mas... Até a minha primeira ideia era essa, sabe? Quando eu comecei a planejar, já era. Vou ficar um mês aqui, aí depois eu fico um mês ali. Olha, gente, é muito difícil ficar mudando todo mês. Não, cansa, né? É difícil enriquecer. E não só cansa, como é muita demanda, né? Tipo, assim, você tem que trabalhar, você tem que organizar a mudança. Você acabou de se acostumar. Aí eu comecei a pensar, talvez essa não seja a minha forma. Talvez eu não vá me encaixar dessa forma. Aí eu decidi fazer um ano em cada lugar, até então. Já estou aqui há quatro meses. Ou faz que talvez eu vá antes ou vá depois. Não sei, não sei. Talvez os planos mudem. Mas a minha forma de falar é essa. Quando eu falo diferente é porque eu pretendo ficar por mais tempo nos lugares para conseguir absorver mais, sabe? Eu acho que um mês, dois meses, quatro meses que eu estou aqui não é o suficiente para eu conhecer tudo o que eu gostaria. Porque é isso. A gente não está aqui a passeio, né? Livre para ir passear e conhecer tudo a qualquer momento. A gente está trabalhando, a gente está vivendo. Então, eu acho que eu preciso de um tempo maior. Principalmente aqui no Nordeste, que é totalmente diferente do que eu sou acostumada e eu estou amando. Então, tem muita coisa para conhecer aqui. Não pretendo ir embora tão cedo. Ai, eu achei super chique e sensata, sabia? Porque você teve um tempo de aprendizagem ali muito interessante. Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos. Eu, por exemplo, eu meti muito a cara em umas experiências bem loucas, assim. Tipo, voluntariado. Sabe assim? Então, tipo, eu também quebrei a cara muitas vezes. Então, é legal a gente também ter um senso de um juízo, né, gente? Digamos assim. Pode ser. Você pode dar uma pensadinha, ver os prós e escondas. É, cada louco com as suas loucuras. Mas aqui eu já me mudei três vezes. Estou na mesma cidade? Estou na mesma cidade. Mas não no mesmo apartamento. Isso rola. Isso rola, né? Pois é, mas é isso. É uma vida em movimento. Questão de oportunidades, né? Então, agora está surgindo uma outra. Quem sabe daqui a dois meses eu me mude de novo. Está tudo certo. Oportunidade vai ser na forma que eu falo agora. E aí você está tão pertinho de tanta coisa. Você vai conhecer muitos lugares que se você estivesse no sul, velho, você não ia conseguir conhecer com tanta facilidade, né? Exatamente. Quando a gente vem a passeio, a gente vem para um local, né? E aqui eu morando eu consegui visitar vários. E eu conheço muita gente aqui do Nordeste também. Outras cidades, sabe? Fortaleza, Paracaju. Há vários lugares aqui. Eu pretendo fazer viagem para visitar essas manas. Que são do digital. Que eu conheci pelo digital. Eu acho isso sensacional. Acho que o Nordeste é o lugar que mais tem gente que eu conheço. Legal, velho. Muito bom. Muito massa. Eu estou muito animada. Nossa, eu desejo, assim, tudo de maravilhoso nessas viagens, nessas conexões com outras manas. Chamem ela para curtir o Manas que viajam. E lá no nosso grupo também a gente super troca muito, assim, também sobre dicas, né? Lugares. Mas, cada hora uma está num lugar, a gente incentivar as manas que ainda não saíram a ter algum tipo de experiência que elas sempre sonharam, né? Então, é isso. Eu acho que a parte mais difícil é dar o primeiro passo, né? Tipo, falar, eu vou para tal lugar. Porque, depois que eu tomei a decisão, porque o problema era, que lugar que eu vou, né? Tipo, beleza, eu vou. Mas, tantas opções. Eu vou aqui pertinho? Como é que faz? Mas, depois que eu decidi o lugar, as coisas começaram a ficar mais tranquilas. E eu falei, não, vai dar certo. Aí, você começa a entender sobre o lugar, estudar sobre o lugar, pesquisar, conversar com outras pessoas que moram por aqui. E aí, as coisas vão fluindo. E aí, agora que está caindo a minha ficha de que realmente aconteceu aquilo que foi planejado e pensado e sonhado durante, sei lá, uns dois anos. Agora que está se concretizando. E está sendo maravilhoso. Maravilhosa. Eu demorei cinco anos também para, ó, de fato, cair na estrada. Mulher, vou conseguir mais. Aí, parece que agora a gente já vai começando a falar do numandismo. Aí, abre, abre um espaço de vários assuntos. Deixa seus contatos, seus arrobas para o povo saber como é que vai ser. Ou também aprender mais sobre tráfego. Ah, foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Adorei a conversa. E quem quiser me seguir, o meu arroba é lete do tráfego. Lete com dois T. E nesse Instagram eu falo um pouquinho, né, de como é que é a minha vida nômade. E falo também dos meus infoprodutos. Eu dou mentoria, consultoria. Tenho suporte para gestores de tráfego que estão iniciando. E para quem faz o tráfego para o próprio negócio também. Eu tenho ali a minha consultoria para auxiliar. E me acompanha lá um pouquinho. Vai ser um prazer ter vocês. Eu tenho tentado postar o máximo que dá. Os perrengues, as coisas boas. Eu não mostro só a vida bonita, não. Boa. Assim que eu gosto. Como vocês já sabem, né, queridas manas. Bom, te agradecer demais. Te agradecer pela participação, pelo compartilhar. Dá vontade de continuar conversando. Espero que a gente se encontre por aí, nesse mundão. Ah, eu também espero. Temos muitas coisas ainda para conversar. Foi um prazer. Muito obrigada, Nath. Obrigada a você, maravilhosa. Beijão. Tchau, gente. Tchau, gente.